Oi, amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Gente, já vou iniciar esse vídeo aqui mostrando algumas comprinhas da Shen que eu tinha feito mês passado. Não, esse mês, eu acho. Aí chegaram alguns hoje, mais alguns hoje. Aí eu vou começar mostrando pra vocês algumas coisas. E vamos levar a Ravi pra cortar o cabelo hoje. Jeron vai cortar o cabelo dele também. Aí eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Provavelmente não vai dar pra mostrar cortando o cabelo lá no cabeleireiro. Porque meu celular tá descarregado. Aí eu vou deixar ele carregando. Quando a gente voltar eu mostro pra vocês o resultado do cabelo. Mas eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que chegaram. Inclusive umas de Jeron que eu já tirei do plástico. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ele não usou ainda nada. Aí eu vou mostrar pra vocês os pacotes. Eu só tava esperando essas coisas chegar mesmo pra me levar ele no cabeleireiro. Pra levar a Ravi pra cortar o cabelo. Mas já chegaram. Aí eu vou abrir agora. E vou mostrar pra vocês. E vou gravando tudo que for acontecendo hoje por aqui. Vou lavar meu cabelo hoje ainda. Mas eu vou lavar quando eu voltar. Porque se eu lavar agora... Eu quero arrumar ele, sabe? Aí pra escovar e passar chapinha demora muito. Senão não dá tempo levar ele hoje pra cortar o cabelo. Aí quando eu voltar eu lavo o cabelo. Eu tomei um banho só. Mas só marrei o cabelo assim pra trás. Porque ele tá sujo. Aí pronto, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Algumas coisas. Pronto, gente. Já tô aqui no quarto. Vou mostrar pra vocês os pacotinhos. Veio essa caixa aqui. Ainda faltam algumas coisas chegar. Não chegaram tudo. E aí chegou esse pacotinho aqui. Pacotão, né? Chegou esse aqui. Cadê? Chegou esse. Chegou esse. E esse? Esse aqui eu já sei o que é. Aí, gente. Vamos começar mostrando pra vocês as coisas de Jairão. Chegaram todas. Mas depois eu vou comprar mais outras, sabe? Porque de início eu comprei isso. Pra ele ir pra igreja. Aí eu comprei uma camisa social preta. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas ela é preta, ó. Foi ele que escolheu as cores, tá, gente? Essa aqui ele abriu já pra provar, né? Pra ver se ia dar. Ó. É social. Ela é bem grande, gente. Porque vocês sabem, né? Jairão, ele é bem fortezinho. Aí peguei uma da mesma. Verde. Aí eu nem vou abrir essa. Ela é um verde militar, eu acho. Nem sei. Mas é um verde bem bonito, ó. Tirar um pouquinho aqui no salto pra vocês verem a cor. Ó. Ele é um verde assim. Mas a numeração é a mesma. E é da mesma. Tá vendo? É bem lindo. Bem linda a cor. Aí peguei também uma calça jeans preta. Deixa eu desaversar ela pra vocês verem. Ela é toda preta. Eu deixei ela versada pra não pegar pelo. Porque vocês sabem, né? Roupa preta pega muito pelo. Ela é bem cheirosa. Muito cheirosa essa calça. Aí eu peguei uma dessa preta, ó. Aqui, ó. Ela é bem bonita. É bem bonita mesmo. Bem bonita mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Aí aqui na frente ela tem um botão, ó. Tá vendo? É muito cheirosa essa calça. Muito cheirosa. É assim, ó. Aí peguei outra nessa cor aqui. Ela é um jeans azul. Depois eu vou comprar outra. Nesse aqui, nesse modelo. Sendo um jeans preto. Tipo... Não é tipo essa toda preta, não, sabe? Ela é no modelo dessa aqui. Só que preto. Ó. Ela também é bem bonita. Bonita. Aqui atrás ela é assim. Tá vendo? Ela é bem grandona, gente. Porque vocês sabem, né? Calça de homem é bem grande. Tipo assim, no comprimento. É bem grandona. Aí vai ficar boa nele. Essas calças já eram no provo ainda não, minha gente. Eu já pedi pra ele provar, mas ele não provou ainda. Mas ele disse que dá nele. Pega ele, mas tá lá. Aí pronto. Vou começar a abrir o de pacote agora. Isso daqui é um sapato pra ele. Deixa eu pegar uma faca aqui. Gente, meu peito tá assim, ó. Porque a Javi não mamou desde ontem. Aí ele tá bem cheio. Aí, quem é mãe sabe aí, né? O que é que a gente faz. Aí por isso que ele tá assim, ó. Vocês já estão acostumados já com isso, né? Nem ligam mais. Sim, gente. Aí vamos lá. Vamos abrir o sapato. Ó. Eu pensei que vinha sem caixa. Porque a maioria dos sapatos da Shen. Quanto da Shen, quanto da Shopee, vem sem caixa. Mas esse veio com caixa. Gostei. Gente do céu. É muito grande, cara. Eu achei bem grande. Mas ele é bonito. Chega, brilha. Gente, eu acho bonito. Mas aquele sapato que, tipo... É um social que vem com as fivelinhas aqui na frente, né? Bem bonito. Mas esse é bem brilhoso. Vê só. Coisa linda. Eu acho que o Jaron vai gostar dele. Acho que ele vai gostar, ó. É bem bonito. Bem brilhoso. E é bem confortável. É bem fofinho dentro. Parece ser confortável. Aqui ele tem uma esponjinha, ó. Tá vendo? Tem mulher blogueira que pode, pai. Aí, ó. É um lugar, vamos nos lidar. Deixa eu atrapalhar aqui, família. Deixa eu passar. Olha lá, ó. Olha eu aqui. Eu tô de avó. Aí, ó. Blogueira toda. Sim, gente. Aí ele vem com esse negócio aqui. Eu acho que é pro sapato não chegar amassado, né? É... Durante o transporte. Mas ele é lindo, ó. Eu achei ele bem grande. Tipo assim. Mas o pé de Jaron é grande, sabe? É a numeração dele, gente. Eu peguei a numeração dele mesmo. Com esse daqui. Como o Jaron tem o pé mais cheinho, né? Aí ele vai ficar confortável. Mas ele é bem brilhoso. Parece que passaram aquelas... Aqueles negócios pretos. É... Como é que se falar? Nem sei, gente. Vou falar pra vocês. Mas foi esse sapato aqui. Ele que escolheu esse, meu velho. É bem bonito. Eu gostei. A Jaron disse que gosta de coisas assim. Gente. Aí foi esse sapato. Aí eu peguei também. Gente, um sutiê pra mim. Porque eu tava precisando de sutiê. Eu tô precisando de sutiê, sabe? Aí eu peguei um pra mim. Comprei um pra mim. Peguei bege. Porque a maioria das minhas roupas são claras. Ó. Aí eu peguei um bege. Depois eu pego mais. Ele é lindo, ó. Bem lindo, tá vendo? Vem a alça, ó. Porque eu queria um sutiê assim, gente. Que... Tomara que caia, sabe? Porque quando a pessoa veste vestido de alcinha assim. Fica mostrando, ó. Tipo assim. Aí fica mostrando. Aí fica feio na roupa, né? Porque o sutiê é de uma cor e a roupa de outra. Aí fica muito estranho. Aí eu queria um assim. Que eu tenho um assim já. Só que o meu comum... Eu ainda amamento. E um peito é maior que o outro. Aí tipo... A numeração do sutiê que eu tenho. É do tamanho desse peito. Que é pé. Só que esse peito aqui, ele é M. E esse é P. Aí fica desproporcional, sabe? Nas roupas fica um bem grandão. Porque eu gosto de embucha. Aí fica um bem grandão e o outro bem pequenininho. Aí eu peguei um M. Tá vendo? Vai ficar folgado nesse peito. Vazio. Vai ficar. Mas... É melhor do que muito pequeno. Porque fica feio nas roupas. Aí, ó. É bem lindo. Muito lindo. Gostei do bojo. E vem a alcinha. E quando você não quiser usar assim pra mariquicar, você coloca a alcinha. Porque fica até mais confortável. Eu amei. Ai, peguei também. Cadê? Deixa eu... Termina e sai carregando os pacotes, gente. Aí... Já era. Isso aqui é uns vestidos que eu comprei pra mim. Eu acho. Acho que é vestido. Ainda falta chegar uma bolsinha de passeio que eu comprei por menino. Eu comprei uma bolsinha, sabe? Porque eles não tem não. Bolsinha não. Pra levar assim no postinho com coisas pra ele. Cartão de vacina. Essas coisas. É bem bonitinha a bolsinha. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês. Esse daqui é uns vestidos que eu peguei pra mim. Dois vestidos. Deixa eu abrir aqui. Gostei. São bonitos. Comprei pra mim pra igreja. Ó. Eles são lindos, gente. Não vai precisar ajeitar nada. Porque ele já é bem bonitão, sabe? Bem bonito. Acho que eu já vou até vestir um agora. Ó. Ele é bem grande. É tipo tamanho midi. Eu gosto de roupas assim, né? Já falei pra vocês. Porque eu gosto de vestir o abaixo do joelho. Eu acho bonito. Aí eu peguei um dessa cor aqui, ó. Que é violeta. Bem lindinho. Tá vendo? E peguei um dessa cor aqui, ó. Que é do mesmo modelo. Aí falta outro chegar também. Que eu comprei um verde. Só que não é nesse estilo não. O verde é diferente, sabe? O verde é no pano anarruga. Acho que é assim que se fala. Anarruga. Alguma coisa. Midi anarruga. Mas é tipo assim. O tamanho é o comprimento é abaixo do joelho também. Porque eu gosto de roupas assim grandes. Pronto. Aí os vestidos foram esse meu. Bem bonito. Aí peguei também, gente. Pra mim, uma coisa que eu gosto muito. Mas tipo... Que eu não usei... Eu nunca mais tinha usado. Depois que eu casei com o Geron, eu não usei mais, sabe? Relógio. Tem um pra mim. Comprei umas presilhinhas também. Mas ainda vai chegar. Pra usar meu cabelo solto. Porque meu cabelo tá todo quebrado na frente, sabe? Não sei porquê, gente. Mas meu cabelo tá quebrando muito. Muito, 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 muito. Aí eu comprei umas presilhinhas. Pra quando escovar ele, botar lá na frente. Eita, gente. Isso é lindo. Eu achei que eu não ia gostar do relógio. Porque eu comprei uma vez um relógio na Shein. E eu achei ele muito pequeno. Muito pequenininho, sabe? Eu gosto de relógio grande. Mas esse aqui é lindo, ó. Ele é muito lindo. Muito, muito lindo. Ele não é tão grande, gente. É um tamanho de relógio de mulher, sabe? Ele é muito bonito. Eu gostei. Acho que não vai nem precisar regular. Diminuir mais, né? Porque meu braço é bem fino. Ó. Meu braço é bem fino. O outro que eu comprei. Ele ficou bem folgado no meu braço. Mas eu mesmo tirei umas pecinhas dele e regulei ele. Só que ele mudou de cor muito rápido. Aí eu não usei mais. Aí eu comprei outro pra mim, ó. Aí ele vem com uma pulseirinha, ó. Pra combinar. Pra usar junto com o relógio. É bem linda também. Coraçãozinho, ó. Deixa eu abrir, né? Pra vocês verem. Eita! Como ela é bruta! Deixa eu ver aqui. Ó. Ela é bem bonitinha, tá vendo? Tem como regular também. Bem lindinha. Aí foi isso. Que eu comprei. Pronto, gente. As comprinhas foram essas de... Como é que se fala? As roupas, né? Aí falta chegar uma bolsinha. Que nem eu falei pra vocês. De passeio pros meninos. Falta chegar mais um vestido. E umas presilhinhas. Duas presilhinhas que eu comprei. Só. Só foi isso que eu comprei. Aí depois eu vou comprar mais... É... Uma calça pra Jairon. Pra não ficar usando só duas, né? Direto, direto, direto. Ter várias pra ficar trocando. E mais uma camisa. Vou comprando, né? Depois mais. Aí vou comprar uns vestidos pra mim também. Gente, eu gosto muito de vestido. Vocês nunca me veem mais de saia. Nem essas coisas, né? Eu só uso mais vestido. Aí pronto. As compras foram essas. A gente vai lá, gente. Agora no cabeleireiro. Porque... Pra cortar o cabelo de Javi. Eu não sei. É... Da primeira vez que ele cortou, ele ficou bem quietinho. Mas da segunda vez, ele já começou a se irritar. Aí eu vou lá. É bem pertinho. Sabe aqui o cabeleireiro? Só como eu sei lá, tá descarregado. Não vai dar pra mim gravar pra vocês lá. Mas quando eu voltar, eu mostro pra vocês. O resultado do cabelo dele. Porque tá muito grande. Já tá cobrindo o olho dele. Tá incomodando, né? Aí como fica entrando dentro do olho, faz medo de cegar ele. Aí eu vou lá. Aí quando o restante das coisas chegar. Provavelmente só vai chegar pra segunda-feira. Porque hoje é sábado. Eita, hoje é sexta-feira. Amanhã não chega mais, eu acho. Aí eu acho que só chega na segunda-feira. Aí eu gravo pra vocês o restante das coisas que for chegando, sabe? Mas o que falta chegar só é isso mesmo. E os perfumes que eu comprei pros meninos na Amazon. Cancelaram o pedido, a compra, né? Cancelaram. O entregador não fez a entrega. Ficou lá no Recife, no Jaboatão dos Guararapes. E ele não veio entregar. Aí a própria Amazon cancelou o pedido. Ah, eu só tô esperando o meu reembolso. Aí eu vou comprar os perfumes dos meninos por aqui mesmo. Aí quando eu comprei, eu mostro pra vocês também. Porque não dá não pra comprava. Porque vai demorar muito. O Rini já tá sem perfume. E eu vou comprar por aqui mesmo, sabe? Quando eles mandaram o meu reembolso. Porque eu tinha comprado três perfumes pra eles. Mas as comprinhas foram essas. E daqui a pouco eu volto com vocês. Com o resultado do cabelo de Javi e de Jerão. Que ele vai cortar o cabelo dele também. Oi, gente. Outro dia por aqui. Já comecei, né? Ignorem aí meu cabelo. É porque ele tá sujo. E hoje é dia de lavar ele. Mas eu já vou começar. Continuar esse vídeo pra vocês. Não deu pra mim gravar, gente. Lá no cabeleireiro um outro. E o Javi chorou muito, muito, muito. Jerão levou o celular dele. Só que o celular dele tá com uma bateria ruim. Aí ele não dura carregado. Sabe? Não dura. Aí pra gravar vídeo não deu. E o meu tava super descarregado. Eu deixei ele carregando em casa. Mas eu vou mostrar hoje o resultado do cabelo dele pra vocês. E vou gravar o restante do dia pra completar esse vídeo. Porque ele ficou muito curto. Sim, também levei os meninos na praça. Só que começaram a abusar lá. Não sei porquê. Aí não ficaram. Aí a gente veio embora rápido. A gente ia sair pra lanchar também ontem. Mas nem deu pra gente sair. Aí Jerão pediu. Foi na rua. Comprou o lanche. E a gente comeu. Em casa. Os cachorro-quentes, sabe? E comprou coxinha. Vitamina de açaí. Que é uma delícia. Ele comprou por menino. Que o menino gosta. E comprou um refrigerantezinho pra gente. Mas eu nem gravei nada mais ontem. Tava com tanto sono, gente. Eu fui dormir cedo ontem. Dormimos muito cedo. E Jerão ficou acordada assistindo o jogo. E eu e o menino foi dormir. Mas já continuando esse vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo vai sair na segunda-feira. Eu vou tentar gravar um vídeo bem grande, sabe? Pra postar pra vocês na segunda. Aí eu vou editar ele hoje no domingo. E vou gravando pra vocês. Hoje eu vou dar uma organizadinha aqui na casa. Porque amanhã é domingo. Eu quero ficar um pouquinho descansando, sabe? Aqui, gente. Foi essa presilha que eu comprei. Que é um conjuntinho que veio com duas unidades. Elas são muito lindas. E eu tava precisando, sabe? Porque como meu cabelo tá horrivelmente quebrado na frente. Aí eu comprei pra usar com elas. Quando eu escovar meu cabelo. Que eu gosto, sabe? Dessas presilhinhas assim. Eu gosto de coisa muito... Como é que se fala? Grande não, sabe? Pequenininha assim. Elas são lindas. Gente, Antônio quebrou meu relógio já ontem. Vocês acreditam? Eu fiquei tão triste. Olha pra aqui, ó. Olha pra aqui, gente, ó. Ele já quebrou o relógio ontem. Pegou ontem rapidinho. Quando eu fui olhar já tava assim. Ele tá parecendo que tá arranhado, mas não tá não, gente. É porque ele tá com plástico ainda aqui, ó. Ah, eu vou tirar depois. Mas ele é tão lindo, gente. Mas quebrou, ó. Tá vendo? Criança é fogo, minha filha. Pronto. Isso é a ponceira. E a casa sai desse jeito aqui. Tô uma bagunça, gente, ó. Tem as coisas do lanche aqui ainda. Que eu não lavei o prato ontem. A gente só fez comer, tomar um banho, comer e dormir. Ó. Aí tá tudo aqui. Uma bagunça ainda. Aí eu vou mostrar pra vocês a cama. Como é que tá a situação. Ó. Isso aqui é tudo roupa pra dobrar. Tudo roupa pra dobrar. Tá vendo? Tô uma bagunça. Uma bagunça triste. A minha cama ainda. Tem roupa ali, ó. Pra dobrar. Tá vendo? Ó. Tem fralda ali. Ai, minha gente. Tá uma bagunça triste. Já continuando esse vídeo pra vocês. Porque o de ontem ficou muito curto. Aí eu resolvi enterar esse vídeo pra postar ele hoje ainda pra vocês. Sim, gente. É... Domingo. Eu não gravei nada no domingo. Eu gravei só no sábado, né. O videozinho aí das comprinhas. Que eu tinha feito pra gerar pra igreja. E de umas coisas que eu tinha comprado pra mim. Ainda não chegou tudo, gente. Falta chegar um vestido e uma bolsinha, né. Que eu falei pra vocês que eu comprei pro menino. Aí eu acho que chega essa semana já. Mas o vídeo do sábado que eu fui cortar o cabelo de Javi, né. A gente não gravou mais nada. Depois que a gente chegou do cabeleireiro. Não gravou mais nada. A gente só... Já não comprou uns lanches lá na rua. A gente comeu, tomou banho e foi dormir. Aí pronto. Eu não gravei nada. Lavei as roupas no domingo. Porque no meio de semana, assim, segunda-feira é muita correria, sabe. Porque tem escola pra levar a Antônia. Aí tem, tipo, casa pra organizar. É muita coisa, sabe. Aí eu adiantei as roupas no domingo. Aí lavei. Aí eu vou tirar do varal ainda. Sim, gente. Aí já era pra mim ter iniciado esse vídeo pra vocês desde cedo. Só que essa semana, tipo assim, foi bem intenso por aqui. Porque foi uma semana que teve muito enterro, gente. Muito enterro mesmo. Até durante a noite. Tá tendo enterro aqui. É... Ontem... Oito horas da noite. Gente, eu passei uma vergonha hoje. Que você não tem ideia. Eu fui tirar as roupas do varal. Aí... Só que o varal fica... É na varanda, né. Como vocês sabem. Só que da varanda dá acesso ao cemitério. Aí, tipo... Eu fui abrir a grade pra tirar as roupas do varal. Quando eu olhei assim pra ver se tem... Porque sempre cai, gente. Roupa embaixo. Sempre cai do varal. Mesmo que esteja com preendedor. Só que aqui o vento é muito forte. Aí sempre cai roupa embaixo. Aí pronto. Eu fui botar a cabeça na varanda pra olhar se tinha alguma roupa caída embaixo. Quando eu olhei, eu dei de cara com o povo no cemitério. Gente, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Porque eu não sabia onde ia enfiar a minha cara. Porque, tipo assim... É... Ontem teve dois enterros. Aqui. À noite. Oito horas da noite tava tendo enterro. E já não passou por isso ontem. Aí já não tava gravando o vídeo lá pro TikTok dele, né? E... Tipo... Ele sempre grava lá. Coisas de cemitério. Vocês sabem, né? Quem assistiu já lá no TikTok sabe que é só sobre esses assuntos, assim, de... É... Essas coisas. Que ele grava pra lá. Eu não participo muito não, gente. Lá não é. É muito raro eu aparecer lá. Eu só gravo mais aqui pro canal mesmo. Aí ele gravando o vídeo ontem. Oito horas. Oito e pouca da noite, gente. Quase nove horas já. Aí, tipo... Nunca tem enterro nessas horas, sabe? É muito raro ter enterro à noite, assim. Mas nesse horário. Aí ele gravando e tudo calado. Tava tudo calado. Bem escuro. Quando ele botou a... Quando ele abriu a janela pra gravar o vídeo dele. Quando ele abriu a janela pra gravar o vídeo dele. O povo tudo olhando pra cara dele. Ele todo desconfiado. Fechou a janela na hora e saiu todo desconfiado. Sim, gente. Aí eu tô organizando aqui, sabe? Os calçados dos meninos. Porque eu tô tentando deixar em caixa. Em alguma caixa. Vou ver se eu arrumou a caixa. Pra colocar as sandálias dos meninos. Porque no vídeo anterior vocês viram aí que tá na mesinha, né? Só que essa semana abriu muita... Muita cova. Muita catatumba, sabe? Do lado que a gente mora. Tipo... As que são coladas com a parede da casa. Aí quando abre, gente... Muita assim... Quando abre cova. Ou pelo menos uma. Ou várias. Aí sim. Sobe muita barata pra cá. Muita barata mesmo, sabe? Aí pra não roer as sandálias dos meninos, né? Aí eu vou... Tô organizando. Aí o quarto tá daquele jeito. Uma bagunça terrível. Porque eu vou ver... Quando é que eu vou colocar essas sandálias. Assim elas vão roer. As sandálias dos meninos. E tá subindo muito escorpião. Porque essa é a época do escorpião, né? Vocês sabem aí. Aí a professora Edi Antônio mandou até um... Um videozinho pra alertar as mães. No grupo do WhatsApp. Aí pronto. Eu tenho que dar uma organizada aqui. Porque, gente... Ó, essa semana... Semana passada a gente achava escorpião. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia um escorpião. Grande. Filhote. De todo tamanho. Aí eu tô organizando aqui pra não deixar nada entulhado. Porque eles gostam, né? Principalmente de sapato. Essas coisas. Eles gostam. Aí pronto. Eu tô organizando. Aí tem uma bagunça aqui. Sim. Aí teve... Tava tendo interno, gente. Aí eu fiquei tão constrangida, sabe? Que eu nem tirei as roupas do varal. Peguei e entrei pra dentro. Fiquei toda desconfiada. Aí... Eu... Quando eu fui levar a Antônio... Antes de eu levar a Antônio pra escola. Quando eu saí pra levar a Antônio... Na verdade, pra ir pra escola... Eu acho que era o quê? Sete e pouca. Sete e meia por aí. Que é sempre esse horário que eu levo ele. Aí tava tendo um. Aí... Eu voltei. Pronto. Aí quando eu fui buscar o Antônio... Agora é de 11 horas. Antes de eu sair de casa... Tava tendo outro. Tava tendo outro enterro. Aí quando eu voltei com o Antônio... Já tinha outras pessoas diferentes. E outro enterro. Aí tipo assim... A semana inteira, sabe? Esse mês... Eu não sei o que foi que deu não. Mas tipo... O mês inteiro. O enterro. Toda hora. Toda hora. Tá tendo um enterro aqui. Aí a pessoa fica muito como assim... É... Desanimado pra gravar, sabe? Porque tipo... Tava um barulho tão grande aqui. Tava um barulho tão grande. Uma mulher chorando. Desesperada. Por esse motivo que eu não iniciei esse vídeo pra vocês hoje. Mas é isso, gente. Eu vou gravando aqui o que der pra vocês. Lógico que eu não vou gravar lá, né? Que eu não sou doida, gente. É um momento de sofrimento. Não tem pra que. Ninguém tá gravando. Ninguém sofrendo. É... Mas... Tipo assim... Eu vou gravando aqui o dia. O que foi acontecendo durante o dia. Sabe? Aqui em casa. Aí só tá eu, Antônio e Javi só. É... Vou lavar prato. Vou fazer as coisas tudinho hoje. Mas não vou gravar essas coisas pra vocês hoje. Porque é rotina, né? Eu já gravei num vídeo anterior. Tá aí de rotina. Mas eu tô só iniciando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês mesmo... Como é que se fala? Pra inteirar o vídeo anterior. Porque ficou muito curto, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o estado do quarto. Tem um monte de caixa em cima da cama dos meninos. E tá tudo revirado. Tudo bagunçado. Mas vamos lá pro vídeo. O solzinho saiu. Porque tava chovendo bastante. Quando eu fui levar, Antônio. Tô chovendo muito, muito, muito mesmo. Porque eu achei que nem ia fazer sol hoje. Sim, mas graças a Deus o sol saiu. Tava bem frio. Bem frio. Eu fiquei até com pena de levar Antônio pra escola hoje. Sabe? Quase que eu não levava ele pra escola hoje. Porque tava muito frio. Muito frio. Mas depois que eu levei ele, que eu voltei pra casa, o sol saiu. Aí pronto. Tá até agora. Graças a Deus. Aí eu vou tirar as roupas do varal. Vou começar a organizar essa casa. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo de hoje. Ó, tá aqui uma bagunça, gente. É porque eu tava dando uma organizada no guarda-roupa também, sabe? Tirando algumas coisas. Aí, vocês lembram que no vídeo que eu postei aí, né? Eu disse que ia levar esse vestido que a minha sogra me deu pra costureira. Pra ela diminuir. Porque, tipo assim, na cintura dele, ele deu bom em mim. Só faltava diminuir aqui a alça, sabe? Aí eu fui na rua, comprei uma linha verde. Não achei bem o verde, gente. Que é da cor do vestido. Mas, tipo, ó. Nem dá pra ver direito, tá vendo? Mas é um verde. Mas só que não é o verde dessa cor. Mas eu mesmo cortei, costurei. Pronto, a alça. Aí eu diminuí a alça. Ó, ele é um verde. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. A linha. Gente, e as bermudas dos meninos. Eu peguei uma dica de uma inscrita daqui do canal. Muito boa, por sinal. Que ela falou pra mim. Ela me deu uma dica de eu mesmo consertar as bermudas dos meninos, sabe? Que era, tipo, colocar um elásticozinho em uns botões do lado. E, tipo, eu comprei os elásticos. E comprei os botões. E eu mesmo consertei as bermudas. E, tipo, nem precisou, né? Gastar com costureira. Aí, muito obrigada aí pela dica. Eu não lembro nem o nome dela, gente. Mas eu lembro do comentário. E eu peguei a dica dela. E eu mesmo consertei as bermudas dos meninos. E ficou bonitinha, gente. Bonitinha. Aí, eles já até usaram as bermudas. Mas foi isso. Aí, eu não precisei levar nada pra costureira. E as calças de Geron que tinham chegado, que eu comprei a numeração, sabe? Maior. Deram nele na cintura. Só que nas pernas ficou meio folgado. Eu acho que é a única coisa que eu vou precisar levar na costureira, sabe? Porque embaixo nas pernas ficou muito larga. Aí, fica estranho, né? Mas na cintura deu de boa. Aí, eu acho que é só elas que eu vou levar mesmo. Mas só foi duas, sabe? Aí, quando eu comprar agora, da próxima vez, aí eu compro uma numeração menor. Mas deu bom. Deu muito bom. Aí, vamos lá. Assim, como eu tava mostrando pra vocês. Tá tudo aqui em cima da cama, né? Aí, eu tô colocando tudo em caixas. Só que, como a maioria dos calçados dos meninos foi comprado na internet, na Shopee ou na Shein, a maioria não vem caixa. Aí, só alguns que vêm com caixa. Aí, pronto, gente. Eles têm muito calçado. Muito calçado mesmo. Vocês viram aí, né? Em cima da mesinha. Tá tudo em cima da mesinha. E é porque tem uns ainda nas caixas. Ah, eu vou ter que ir no mercado, eu acho. Porque sempre tem, né? Enquanto eu não compro uma sapateira. Vai ter que ser desse jeito. Porque senão as baratas vão acabar com os calçados deles. Não tá tendo baratas, gente. Mas aqui. Por incrível que pareça. Tipo assim. Logo quando a gente veio morar pra aqui, eu gravava aí os vídeos pra vocês, né? Vocês viram a situação que era. Tipo assim. Era muita barata mesmo. Que era ruim até pra dormir à noite e pra ficar durante o dia. Era horrível. Mas hoje em dia não tem muita mais. Mas, tipo assim. Só aparece barata quando tá chovendo. Ou quando abre em cova do lado de casa. Aí se abrir uma catatumba do lado de casa. Pode se preparar. Que vai vir uma infestação de barata. E só aparece mais barata quando tá chovendo. Ou quando abre alguma catatumba aqui do lado. Mas a não ser. Não tava aparecendo mais nenhuma barata. É muito raro aparecer barata agora, sabe? Porque, tipo assim. Eu também sempre deixo a casa limpa. E elas gostam de lugar sujo, né? Só que como eu limpo a casa todos os dias. Eu varro todos os dias. Deixo limpo sempre. Fico mantendo a casa limpa sempre. Aí elas não aparecem. Agora se você passar um dia sem varrer a casa. Deixar a lixa acumulando. Aí aparece muito. Aparece muito, 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 muito. Principalmente na chuva. Quando tá assim tempo de chuva. É só Jesus na misericórdia, sabe? Elas sobem. Eu acho que pra fugir da chuva, né? Aí elas entram tudinho pra dentro de casa. E, gente. Aí, ó. A metade da... Alguns calçados. O sapatinho de arão. Eu não tirei da caixa, né? Porque ele é social. Esse corinho aqui. Eles amam. Elas amam. Rói tudinho. Aí eu não tirei da caixa, né? Vou deixar na caixa. Porque senão vai perder. Aí a sandália dos meninos, ó. Também. É só essas que tem caixa. As outras nenhuma tem caixa. Ó. Tá vendo? Só essas. Aí tem outras. Mais duas caixas. Que eu nem sei onde é que tá. Tá por aqui, ó. Eu vou organizar essa bagunça agora. Aqui, ó. Tá vendo? E tem outra caixa. Aqui. Tá vendo? Esse sapato. Aí esse sapato aqui, eles nem usaram ainda. Que é um de avião de Anthony. Mas essas outras aqui, ó. Tá tudo sem... Ó. Tem até pelo chão aqui. É porque eles mexem muito aqui, sabe? Os meninos mexem muito. Aí tá tipo assim, ó. Tá tudo aqui, né? Espalhado. Até a sandália minha tem. Aí eu tenho umas aqui dentro. Aqui tá junto com o meu secador e minha chapinha. Aí eu vou dar um jeito nessas sandálias aqui. Pra não perder elas. Aí aqui, ó. Tá querendo chover de novo, gente. Tá nublado. As roupas. Tá no varal. Tá vendo? Eu vou tirar essas roupas. Ó. Tá nublado. Acho que não vai dar pra vocês... Na câmera vai sair que tá com... Que tá lindo o dia. Mas não tá não. Tá bem nublado. Principalmente lá pro lado da praia. Lá pra baixo. Tá vendo? E a cama tá desse jeito. Uma bagunça, minha gente. Tem hora que tem dia que dá uma preguiça tão grande. Aí tem esses pratos aqui pra lavar. Eu vou lavar rapidinho. Os pratos, no instante, eu lavo. Sabe? E os meninos estavam em desenho ali. A única coisa que tá... Não tá muito bagunçada é a... A sala. Porque só tá assim, tipo... O sofá só tá com as almofadas assim. Espalhado. Malchão, ó. Só tem a sandália de Javi. E um pacote de salgadinho ali que eles estavam comendo. Pronto. Aí eu vou passar um paninho nesse rack e pronto. Só isso. Gente, acabei de limpar a casa agora. E eu acho que eu já vou encerrar esse vídeo pra vocês. Porque não tem muito o que gravar hoje. Mas eu vou encerrar esse vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. Os dois meninos dormiram. Aí... Antônio dormiu lá no sofá. Eu deixei ele lá mesmo, sabe? Pra não acordar ele. E Javi dormiu e eu coloquei ele lá na cama. Javi tá quase acordando. Acho que daqui a pouco ele acorda. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa. O Jerão acabou de chegar. Assim que eu terminei de lavar a farda de Antônio, o Jerão chegou. Mas eu já organizei tudo. Organizei lá no quarto as sandalias dos meninos. Vou só arrumar uma caixa pra colocar elas dentro, sabe? Porque eu não fui lá no mercado procurar uma caixa. Aí quando eu for na rua eu vou pegar uma caixa no mercado. Ou de bomboniere, né? Que eles sempre jogam fora. Aí eu vou pegar uma pra colocar a sandalia dos meninos. Mas tudo organizado já. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como ficou tudo. Já lavei prato. Não lavei roupa hoje porque tinha bem pouca, sabe? Eu lavei ontem. Como eu falei pra vocês, né? No domingo. Aí eu não lavei hoje. Olha, as únicas roupas que eu lavei foram essas. Que foi a farda de Antônio. E um short e uma camisa de Jerão só. Aí Antônio juntou os brinquedos antes de dormir. As roupas que tem só é essa aqui, ó. É bem pouquinha mesmo, sabe? Aí varrei a casa. Eu limpei o fogão. Gente, tá tudo escuro. Porque o menino tá dormindo. Eu apaguei a luz, né? A Antônio tá ali, ó. No sofá. Aí eu tô assistindo uma série coreana que eu gosto. Comecei a assistir ela hoje, na verdade. Muito boa. Aí aqui, ó. O sofá. Eu nem arrumei ele. Coloquei as almofadas um em cima da outra, assim, sabe? Depois eu coloco direitinho no lugar. Aí eu organizei o armário também, ó. Oi, aí. Só tem o chapéu de Jerão ali que ele colocou ali. Agora que ele chegou, né? Organizei aqui. A pia, ó. Lavei os pratos. Já aguardei também. Aí limpei o forninho. Pronto, gente. Já tá organizado. E a Javi tá dormindo. Tá aqui dormindo, tá aqui. Eu troquei o forro da cama também, gente. Ó. É aqui a cama dormindo. Eu troquei o forro também. Tá vendo? E o ventilador tá lá ligado. Aí pronto, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.